Fieis que chegam ao Santuário da Vida passam a contar com uma nova casa para serem recebidos, a Casa de Acolhimento Dom Luciano Mendes de Almeida. A inauguração da Casa de Acolhimento Dom Luciano Mendes de Almeida ocorreu no sábado, dia 5 de novembro. Uma missa em ação de graças foi celebrada no Santuário da Vida, presidida pelo arcebispo emérito de Botucatu, Dom Antônio Maria Mútilo, e com celebrada pelos bispos de Barretos, Dom Edmilson Amador Caetano, de São José do Rio Preto, Dom Paulo Mendes Peixoto, de Catanduva, Dom Otacílio Lusiano, e sacerdotes colaboradores do Canal da Família. A Santa Missa também foi celebrada em ação de graças pelo aniversário do fundador da Rede Vida, jornalista Monteiro Filho. Em seguida, houve a cerimônia de inauguração da Casa de Acolhimento Dom Luciano Mendes de Almeida. Familiares e amigos do saudoso arcebispo de Mariana falaram sobre a inauguração da casa que leva o nome de um dos fundadores da Rede Vida de Televisão. Acolhimento rematado na peregrinação, que foi o que ele fez em toda a vida dele, procurando o outro. É uma homenagem belíssima, importantíssima, inclusive porque o próprio nome diz, não é? Quer dizer, a Casa de Acolhimento. Então, isso tem realmente tudo a ver com o espírito do meu tio, não é? Que era acolher, sempre servir ao outro. Quando a gente menos esperava, chegava Dom Luciano com uma ternura infinita, batia no meu ombro e perguntava, filha, em que posso lhe ajudar? Dom Luciano faz parte da Rede Vida de Televisão há muitos anos. Ele ajudou a conquistar a Rede Vida de Televisão e conquistou a todos nós, porque é um exemplo de bondade, de simplicidade e de um verdadeiro amigo. O jornalista Monteiro Filho também falou sobre a alegria de inaugurar a Casa de Acolhimento Dom Luciano Mendes de Almeida. É uma casa de acolhimento, sim. É para nós recebermos com muito carinho todos os brasileiros que desejarem participar de uma missa aqui no Santuário da Vida. Só que eles serão agora recebidos, acolhidos, nesta Casa de Dom Luciano. Obrigada. 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 Obrigada.